Numa conversa normal, você fala 140 palavras por minuto. Se você é criativo e domina bem o idioma, pode falar 200 palavras. Se estiver com pressa, precisando dizer muita coisa em pouco tempo, pode chegar a 230 palavras. Com uma única ficha telefônica, você pode falar até 690 palavras. Alô? Oi, pense bem. Uma ficha, 3 minutos, 690 palavras. Eu te amo. Eu também. Ande sempre com fichas telefônicas, mesmo que seja para dizer apenas duas ou três palavrinhas. Você encontra fichas telefônicas pelo preço justo em bancos, farmácias, supermercados e postos da Telebaria. Fale bem desta terra. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma